É meus amigos, é hoje que uma ou a Chiripoca vai piar ou eu vou dormir no sofá, porque a situação tá muito favorável pra mim. Vocês tão vendo que ali do ladinho direito tem três nomes, o Satoru, que é o gamer, e tem o outro ali que é a Laura. Ah, e eu tô com um trilhão. E mano, o negócio é o seguinte, Laurinha entrou aqui e eu falei, olha, vou lá contar a ela quantos de Robux, quantos de din-din, né? Porque Robux, pra quem não sabe, você consegue comprando com dinheiro de verdade. Então hoje eu vou contar pra Laura, pra minha crush, namorada, quanto de Robux eu já gastei no Anime Fighters e eu quero ver qual que vai ser a reação dela. Mano, eu nem sei aonde ela tá, eu vou caçar ela. Eu acredito que ela já deve tá em bizarra e tal, será que ela já tá em Jojo? Eu não sei se ela já tá em Jojo, peraí, deixa eu ver, será que ela tá em Jojo? Não, acho que ela não tá em Jojo, mano, acho que ela tá no depois de Namek, acho que ela tá em Konoha. Bom, é, até porque 250k, com certeza ela tá em Konoha. Vamos ver... Ah, olha quem tá aqui, olá, Laurits. Olá, Cleiton. O que você tá fazendo aqui, Laurits? Puta, tô girando meus bonecos. Tá girando? Olha o meu bando aqui, já viu? Por que você tem mais personagens? É... Game Pass. Ah, o meu eu só consigo pôr três. É, então, você tem que comprar Game Pass. Ah, sim, 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 sim. Bom. Bom? Bom, vou girar também. Tá bom. Mas você já compensa se girar aqui? Não. Mas você vai girar pra quem, então? Ah, é que basicamente eu não gasto dinheiro girando aqui. Não? Você viu quanto dinheiro eu tenho? Não, eu vi. Eu não sei como. Como, gente? Como que o cara não chega em um trilhão? É... Dias de luta, dias de glória. Aham, sim, sim, sim. Sim, sim, sim? Peguei o Gaara. Ah, o Gaara da Katsuki? Aham. O pessoal não vai entender, amor, essa referência. É, isso daí, gente, é um meme da Laura que ela confundiu o Sazori com o Gaara. É, aí ela simplesmente falou que era o Gaara da Katsuki. Eu falei assim. O quê? Você queria contar? Não, não. É, mas é basicamente isso. Mas... E aí, o que me conta de bom? Farmando bastante, tentando ir pro novo mundo. Qual que é a True? Então, eu parei de jogar, né? Aí eu fiquei meio desatualizada. É, parou de jogar, parou de furtar vídeo. Vocês têm que colocar pra eu. Cobra ela, manda mensagem no Insta. Fala, ou posta vídeo ou não vai sequestrar seu cachorro. Não, para. Ameaça, que daí ela... Para com isso. Ela se conscientiza. Fala que vocês vão pegar o bitô, que daí ela... Vocês param com isso. Mas e aí? O que você me conta? Falta muito... Você gastou todo o seu dinheirinho? Ah, mas é porque eu tenho um monte de missão pra fazer aqui. Pega rapidão. E... Ó, acabei de pegar o místico. Ah, mentira. Qual que é o místico? O místico? Você quer que eu mostre? Ué, quem que é esses aí? Que fica a Cruz na mão. É o último místico. Olha aqui, ó. Ó, olha quem... Descubra quem que é o daqui. Quem que é o daqui? Aham. É o cara da Katsuki. Não, é o Itachi, pô. Amorzinho. Ah, não. Eu tô olhando aqui pro... Eu achei que você era de trás. Não, e ali não é o... Eu tava olhando... Nossa. E aqui não é o... Aqui é o... É o Nagato. O Nagato é o secreto daqui. Hum, deixa eu ver. Calma, cadê tu? Ah, eu confundi o meu boneco. Eu achei que era do... Nossa. Do Tio Toys. Para quieto, você não sabe para adiantar. Você tá bem louco, hein? Ah, aqui, ó. Com o chapéuzinho da bandoleira. Bom. Gracinha. Mas eu tô aqui, firme e forte. É que o Tio Toys não tava aqui do nada. Ele apareceu, não entendi nada. É, e ele ainda... E você acredita que ele tentou fazer skin pra ser, tipo, parecida com a minha mesmo? Então, por isso que eu achei que era você. É, então. Briga com... É, processa ele por poser. Por poser ou por plágio? Plágio, isso. Vou, vou, vou processar. Mas, ó, é o seguinte. Ô, Lauritia. Hã? Lauritia San. Eu vim aqui, na real, pra bater um papinho com tu. Sorta. Então, eu queria... Eu queria te contar, assim, na verdade, não sei como é que eu falo isso. Tô até de cabeça baixa aqui. Com a boca. Fala logo, que eu vou ficar agoniada. Então, a gente mora junto já faz dois anos, né? Ai, não, João Paulo, não começa. Fala logo. Não, então, é... A gente mora junto já faz dois anos, né? Faz. E, assim, eu andei... Você falou que eu tô forte e tal, como é que eu consegui esse trilhão? Então. Eu gastei um pouquinho de Robux comprando as Game Pass. Meu Deus. E eu queria que você chutasse quanto que eu já gastei aqui. Putz. Olha, se você tá me fazendo essa pergunta, e se você falou que tá meio que fazendo, assim, meio que enrolando, pouco não foi. Mas eu não faço a menor ideia. Quanto? Pra mim, pra mim, seria muito dinheiro gastar acima de 200 reais. 200 reais, tá bom. Mas quantos Robux você acha que eu gastei? Mil Robux. Não. 5 mil Robux. Não sei quanto que custa o Robux. Ó, deixa eu ver aqui quanto que seria se a gente fosse comprar aqui 5 mil Robux aqui. 5 mil Robux seria 40 dólares. Com o dólar hoje, que tá 5 e 12, 49 e 99, seriam 256 reais, arredondando. É. Vou chutar, então, mil Robux. 5 mil Robux. 5 mil Robux. É, 40 dólares. Ó. Então, vamos lá. Aqui no jogo, tem 3, 1, 2, 3, 4, 5. Tem 15 Game Pass. Você comprou todas. Eu não comprei duas. Na verdade, três. Eu não comprei três. Estão faltando três. Então, você comprou 12. Exatamente. Quanto é cada... Não é mil Robux cada, né? Não. Tem uma que custa 2 mil. João Paulo. Mil reais? Você já gastou? Mil reais? Why? Não sei. Tô chutando. Olha, você quer que eu te falo? Sem massagem ou com massagem? Sem massagem. Vai logo. Tá me dando agonia. Eu já gastei... 5 mil e 800 Robux. Ah, eu acertei, hein? Ah, acertou. E quanto você acha que isso dá em conversão aí? Uns 300 reais. 300 e pouco. Olha, se a gente for levar em consideração alguns critérios, basicamente eu coloquei 70 dólares, vamos dizer, por assim. Meu Deus do céu. E 70 dólares dá 300 e... Miserie. Quer ficar forte também? Quer ficar forte? Fazer o quê? Não, tô de boa. Quer personagenzinho? Quer personagem? Não, não. Ó, amor, tem trial, tem trial. Vem cá, vem cá, vem cá, vem cá. Segue aqui, ó. Pega portal aqui, ó. E vai pra Namek. A primeira opção. Vem, 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 vem. Calma, o negócio não tá lerdo. Agora segue aqui, segue aqui, segue aqui. Corre, Zé, corre. Não corre, esse bicho. Entra aqui, clica em Yes. Corre, 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 corre. Eu mó gosto dos barulhinhos desse jogo. Eu tiro. Ah, mó gostoso. E aí, o que eu faço? Agora vem com nós. Caraca, que da hora. Eu não entro. Sério? Aham. O que aparece pra você? Nada, eu não passo na porta. Ah, mas você passou? Agora foi. Então, isso daqui... Que isso? Isso daqui é... Lembra que eu te falei da Ride? Ah, lembro. Então... Mas não dá nem tempo de eu chegar? Então, é porque eu sou muito forte. Mas logo, logo, você vai começar a conseguir dar dano. E aí vai te dar um monte de graninho, um monte de coisa. Tá. Olha que gracinha ela correndo, gente. Parece uma... Eu nem chego, eu nem chego. Parece uma samambaia. Olha lá. Amor, é pra cá. Ó, meu livrão. Ó, caraca. E aí, eu vou pra onde? Continua aí, ó. Vá, Lauritia. Quer ver? Mata um aí. Mata um. Eu não posso... Eu demoro muito. Demora muito? Sim, ela ataca um pouquinho. Então, eu... Eu preciso... Eu tô indo atrás agora de pegar a maldade. Como assim? Ah, pegar o... O meu robozinho, né? É o quê? Ah, ligar a maldade, né? O autoclique. Ah, safado. Lógico. Ô, Amor, pra você ter noção, eu acho que eu consigo levar você até o Wave 50. Não sei. Acho que por aí. Vai ser um negócio muito doido. Tá batendo aí no bicho? Eu gosto da animação dela. Quando ela começa a bater no bicho, ela... É que eu demoro muito. É que você ainda tá fratinha. Tipo assim, a última vez que eu fui numa time trial, eu ganhei 50 bilhões de money. Eu ganho isso? Não, porque é baseado no dano que você dá. Ah, eu vou ganhar nada, então. Não, você vai ganhar... Eu não tô batendo em ninguém? Não, mas logo, logo você vai começar a bater. Vou ganhar dois reais. Dois reais? Dois ienes. Não, aí também não. Amor, mas não dá tempo. Os caras... Parece que evapora. Então, é que na real quem tá derrotando sou eu. Eu mato com um clique. Ai, tchus. É que agora não compensa pra tu. Aí eu... Ai, corre, corre, amor. Corre, corre, corre. Por quê? Corre, 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 corre. Eu apertei o botão sem querer. Ah, João Paulo. Ele quer deixar o pra trás, vocês tão vendo, né, galera? Olha o dano-dano. Cadê? Ó. Olha o dano-dano. Legal. Bacana. Vou ficar do seu ladinho. Ó, e sua skinzinha ficou muito bonitinha nesse jogo. Obrigada. Gostou do elogio? Uhum, amei. Eu só não gostei da parte desse jogo. Não, mas nos outros também ficou bonita. Uhum, percebi. É sério esse bilhete? Uhum. Ó, a gente já tá na room 20. Isso daqui já é uma vitória. Você vai ganhar um monte de coisa. Ai, adorei. Gosto de ganhar as coisas. Por que que tá aparecendo um trevo e um segundo? É, isso daí é boost que você ganha. Não tô assim... Olha, o Tio Tais tão esquente. Tem as... É a forma branca. É as montarias. Você não terminou as missões do primeiro? Não. Ops, então... Eu tenho que terminar. É que tá me dando agonia, porque eu batia muito... Dava pouco dano. Ó, tô com 13k! Vai tirando! Não, logo, logo você vai ganhar mais. Eu acho que talvez a gente consiga deixar você, tipo, com um milhão, talvez. Será? Meu sonho! Uhum! Você tem o sonho de pegar um milhão? Sim! Então a gente vai batalhar por esse teu sonho. Depois tava voando. Acho que quando chegar na room 30, eu já não vou conseguir, tipo, matar direto assim, sabe? Aí você já vai conseguir dar dano junto. Corre, corre, corre. Correndinho, correndinho, estou... Ai, gente, olha que gracinha. Faz isso, ó? Tá me zoando. Que uma gracinha você correndo. Olha, mas ser bem sincera, eu achei que você ia ficar mais brava. Ah, é pra vídeo, né? Então a gente tem que entender, fazer o quê? Mas e se eu falar que eu não gravei nada? Ai, você vai dormir na casinha do cachorro. Pô, o cachorro não tem casinha. Por isso mesmo, eu dormi na rua. Não, mas a casinha do cachorro é essa daqui, onde a gente dorme? Não. A do cachorro do vizinho. Mas o cachorro do vizinho é que ele dorme. É o quê? É a própria casa. É no quintal, eu dormi no quintal. Abre essa porta! Você tá bem, Zé? Então é você. Ah, você tá gritando aí pra abrir a porta? Mas não é pra gritar, não? Não, eu tô falando baixinho. Ó, não esquece de pegar as moedinhas, viu? Ah, não sobra uma moeda pra mim? Mas eu não preciso pegar as moedas, as moedas vêm em mim. E não tem como roubar as suas moedas. Ah, tão roubando tudo aqui, minhas moedas. Não tem como roubar as suas moedas. Tão roubando, tão passando a mão nas minhas moedas. Não tem como roubar moedas vendidas. Tão roubando as minhas. Ó, 36, qual que é o recorde? O meu? Não, o recorde. Ah, não sei, eu sei que o meu é 54. E qual que é o máximo? É infinito. Abre a porta! Você quer bater o recorde mundial? Quero, eu quero ser a mulher. Mais jovem. Hã? A vencer o mais longe do trial. Ó, ela decorou o nome. Ah, você tá achando que eu sou o quê, João Paulo? A Laura. Beleza. O que que tá rolante? Nada. Continue a nadar. Ah, quando eu tô atacando, vocês não conseguem atacar? Dependendo da quantidade de boneco que coloca atacando um, não. Ó, agora começa a ficar mais dificinho. Tá. Ixi, cadê teus personagens? Então, sumiu? Cadê teus personagens? Por que que eu não tenho personagens? Você desequipou? Não. Ih, apareceu ali, ó. Oxi, cadê os personagens? Tá louco. Apareceu? Apareceu. Você não vai vir, fia? Ah, não tem personagens? Uai, e esses que tá aí atrás de você? Agora que apareceu esses bichos aqui. É bicho agora? Olha os bonecos. Ó, madarão. Já vai morrer o madar. Você tá usando a tática de clicar e segurar? Não. Que daí manda tudo de uma vez só. Mora, eu não mato. Ah, é que tem 71 milhões de vidas, né? Acho que é um pouco bastante, né? É um pouquinho. Ai, vou fechar a porta em mim. Vai, já apertei o botão. Fechou. Aquela outra vez que eu quase fechei, você se passou por dentro da porta? Não, tava aberta pra mim. Ah, menino. E far away. Ó, agora já... A porta não abriu. Agora o bicho já tem um bilhão de vida ali, ó. Um bilhão não é nada pro meu gara. Nossa, não é nada pro seu gara? Ó, você já tá com 14. De maria. Tá rolando aí, galera? Ó, eu mandei atacando que você vai ganhando bastante coisinha, viu? Tananata. E far away. Ó, esse aqui você já vai ganhar uma granica, ó. Ganhei nada. Ah, não. Ganhou só dois mil e pouco. Ganhei nada de nada. Pobreza. Você tem que mandar atacar o bosta. Ó, já fica perto da portinha ali, ó. Aqui, ó. Não, aí não é... Eu não tô enxergando nem porca, meu filho. Tanto ataque que tem aqui na frente da minha cabeça. Ó, agora manda atacar o bicho do meio ali, ó. Vai lá. Manda atacar todos, vai. Ai, olha o dedo. Ó, meus bonecos saem. Ué, mas você clicou aonde pra ele sair? No bosta. Eu não cliquei em nenhum lugar. Eles saem sozinhos. Ó lá, ó. Não ganhei nada. Não ganhou nada. Mentirosinho. Nossa, tá lagando. Ai, eu desativei o efeito dos outros. Ah, não sei o que tira. Como fazer isso? É, só clica na engrenagenzinha ali, ó. Que você tira. Engrenagem. My facts. Outra... 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 Não ganha mais dano, eu acho. Não. O que que ganha na... Ah, não. Você pode girar mais uma vez. Você ganha mais uma estrelinha lá. Ah, que melda. Que melda. Eita. Nossa, aqui é tenso, hein. Ah, ainda não tá tão difícil. Não? É que, tipo assim, eu sou bem forte. Hum... Fortão, então. Ah, né. O cara gastou 300 reais. Tem que ser forte, né? Será que eu tô fazendo alguma diferença aqui, gente? Você quer que eu diga a verdade ou que eu te motive um pouco? Que você me motive um pouco. Tá. Tá ajudando bastante. É que você fala a verdade. Não tá fazendo nada. Obrigada, amor. Não, mas... Mas você tá ganhando uma graninha aí, pô. Manda tacar o boss lá. O do meio, o do meio, o vermelhão. Manda lá. Amor, eu dou 25 de dano, amor. Bom. 25! É bom. Deixa tacando aí. Mas tem que ficar clicando, não tem como deixar tacando. Ah, tem um negocinho que clica sozinho aqui pra mim. Ah, legal. Tá vendo, galera? Aí eu vou no MOOC. Meu dedo vai ficar bombado. É só você pesquisar G.S. Espaço autoclique. Pronto. Vocês estão vendo, né, galera? Ó, eu tô com 1 trilhão, vírgula 0,1, ó. Aí, ó, você derrotou sozinho, ó. Pega sua moedinha. Ó lá, ela ficando rica. Ó, milionária, empoderada, dona dela mesmo. E aí fica me zoando. Vocês estão vendo, né, galera? Pois ele não sabe por que eu não faço declaração no Instagram. É pra ele. Ô, louco, gente. A Laura... Não, não vou nem falar. Não vou nem falar. Quem quiser entender a história tem que ir lá no Instagram dela. Ó, roubando minhas moedas aqui, ó. Não tem como roubar as suas moedas? Estão roubando. Nossa, essa daqui é a tita véia? É o... É o encuraçado. Parece uma titã idosa. Só porque tem o cabelo branco? Não. Uai, não pode achar a titã idosa, não. Qual que é o seu recorde mesmo? 54. Mas, gente, bate o seu recorde. Pô, ia ficar feliz. Legal. Agora a gente vai pra mais um botãozinho. Toda vez que vai pro botãozinho, aumenta mais 5 minutos ali. Aí a gente tem 5 minutos pra passar 4 salas. Mas ali já começa a vir, tipo, muita vida. Tipo, os bichos já tem 11 bilhões, entendeu? Nossa. É outro patamar. É o patamar que ninguém alcançou ainda. Só o ketchup. Olha, eu ganhei alguma coisa. Eu ganhei alguma coisa. Corre pra cá, corre pra cá. Entra aqui, ó. Você tá dando claim em tudo? Tá pegando? Tô. Ah, eu não tô dando claim. Tem que dar? Tem que, tipo, pegar. Não aparece nenhuma opção. Ou já tá com o sinalzinho verde. Ó, já tô derrotando o Mr. Sonin aqui, ó. O Sr. Oreia. Ah, esse aqui ainda tá de boa. 8 bilhões. Ai, meus dedos. Os meus 25 de dano. É o que tá dando diferença. Ó, eu tô dando 26 agora, amor. Boa. Eu tô aumentando. Cadê só progresso. Nossa, você pegou 30... Você já tá quase com 30k? É, meu filho. Eu tô dando dano pra caramba. Você já não... Quanto que é pra ir pro próximo mundo? Não sei. Ai, ó. Meu dedinho, meu dedinho, meu dedinho. Ó, chora nos meus 33k. Ah, já é bastante. É pra, tipo, pro teu level. Sou rica. Milionária. Eu tenho um trilhão. Ninguém perguntou pra você quando você tem. O tio Toys, ele tira os bichos dele pra me atacar. Quer que eu tire o meu? Não, pode deixar batendo aí. Ó, vamos ver. 54, a gente tá indo já. Será que eu consigo derrotar esse de 11 bilhões? Tenta aí na força. Tô tentando. Se eu conseguisse chupar eles mais um cadim, talvez faria mais diferença, né? But... Ó, já tá com 7 bilhões. Ai, vou tirar meus bonecos. Não, mas é que... Esse ator não tá ajudando? Olha, ele parece que ficou paradinho da cirga. Eu vou deixar tu batendo bastante nesse, porque daí tu consegue ganhar mais grana nesse daí. Aí eu mato ele por último. Vai matar? Você vai matar ele? Tu. Eu? Eu vou matar, João Paulo? Dano 25 de... 26 de dano? Ah, achei que tinha regredido o dano. Você tinha falado que tava dando 25 aquela hora? É, eu tô achando que pelo menos o meu recorde a gente vai bater. Vai pra 55. Agora 56 já é um sonho muito distante. Tem esse aqui ainda. Só tem mais esse na sala que tá com tu? Não, tem aqui também, ó. Laraui... É. Ó, você conseguiu 47 mil, amor. É? É, o boss principal já não derrota. Eu já não tenho... Já não tem tempo suficiente. Ó, pelo menos pro 55 a gente vai. Que coisa boa. Aqui não tem botãozinho? Não, era a próxima sala. A gente precisava passar essa pra coisar. Ahn... Escolhe um aí pra derrotar, pra eu te ajudar, pra você ganhar um pouquinho de money. Ó, clica nesse aqui, ó. Qual? Qualquer um, qualquer um. Escolhe qualquer um. Tem que pegar a moedinha. Ó, eu ganhei... Eita! Eu ganhei 45 bilhão de... De money. Ah, mas o Satoru lá só... Ah não, o Satoru deu 1,58 de dano? É, quase 2 bilhões. Ah tá, eu falei, eu não sei nada? Eu dei 69 bilhões. Eu dei 135 mil. Ai, ninguém ri, hein? Não, mas ninguém tá rindo. Agora é o momento em que eu bato meu recorde de dano, pra parecer que eu sou o Zeca to Fly. Zeca to Fly. É, porque agora eu tenho vários bônus, entendeu? Hum... Ó, aí tu pode ir, tu pode girar, tu tem mais estrelas agora. Como assim, estrela? Em vez de girar, tipo assim, só girar um personagem, tipo, tá girando agora pra você ou dois ou três. É no Ninja Star. É. Tô girando só um. Será que eu tenho que equipar? Você tá apertando o quê? Tô. Era pra tá girando um. Será que tu tem que pegar o negócio ali? Eu acho que tu não pegou. Ah, eu nem equipei. Deixa eu ver agora. Ah, tá duas! Aí, ó, agora você... Quanto que é pra ir pra próxima vila? Deixa eu ver. É 50 mil. Ah, então eu não vou gastar aqui não. Eu vou coisar aqui e daí é... Eu preciso matar o Sanja. É, você já pega aí? Já pega uma... Não, mas termina de matar esse aqui que você pega o Dindin ali, ó. Não. Ai, ai, mas gente... É isso. Juntei uma graninha até. Vou rodar pro próximo vídeo. Vamos ver o que vai vir. Laurita vai continuar o pano. Então vão lá no canal dela e fala pra ela. Que daí ela já posta vídeo pra vocês. Você já vê a evolução dela aqui no Animal Fighters. Mas é isso, família. Espero que tenham gostado. Gostou? Like pra fortalecer. Se inscreve no canal. Tamo junto. Se inscreve no canal da Laura também. É nóis. Valeu. Tchau. E fomos. Tchau.